E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. No vídeo de hoje eu trago um tutorial que vai te ajudar bastante. Parece até mentira galera, mas esse aplicativo que eu estou trazendo para o tutorial de hoje, ele vai ajudar você a deixar suas fotos mais nítidas. Eu já testei alguns outros aplicativos que simplesmente o que ele faz? Ele pega a sua foto, dá uma piorada e depois volta a foto para a resolução, a qualidade normal. Mas esse daqui não, realmente dá para perceber. Eu fiquei até meio intrigado porque esse aplicativo consegue deixar a foto mais nítida e ainda assim você tem um arquivo menor. Você provavelmente está me perguntando, ué Alisson, como é que isso é possível? A foto vai ficar com um tamanho um pouco menor e ainda assim eu vou ter mais qualidade? Sim galera, eu vou mostrar para vocês hoje na prática. E se você gostar desse vídeo já sabe, deixa o like, clica no botão vermelho inscrever-se e ativa o sininho de notificações na opção de todas. Dessa forma você fala para o YouTube que gostou do vídeo e o YouTube passa a recomendar esse vídeo para outras pessoas também. E bora lá para mais tutorial aqui no canal Vila Tech. Sapeca a vinheta! Galera, o aplicativo é o Remini, então é só você baixar ele na Play Store, o link está aqui no topo da descrição. Vamos aqui agora abrir. Agora você vai colocar aqui de lado, até chegar a essa parte. E aqui você vai ter que logar. Clique em Sign In. Aqui você pode entrar com seu e-mail do Google ou Facebook. Vou entrar aqui com o Google. Pronto, eu já tirei uma foto para a gente agilizar aqui o tutorial, tá certo? Que no caso a foto é essa que eu vou escolher. Você vai clicar aqui na opção de Enhance, que significa melhorar em inglês. Dá aí as permissões. A foto que eu vou escolher vai ser essa daqui. E agora você clica nesse ícone vermelho aqui do check. Clicou. Ele vai começar a aplicar o efeito. Demora um pouco mesmo, galera. Então eu vou até dar uma acelerada aqui nesse vídeo. Pronto, agora eu vou dar até um zoom aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui o zoom. Acho que aqui está bacana. E aqui como vocês podem ver, a esquerda é a foto antes do efeito. A direita é a foto depois do efeito. Olha só como tem diferença. Dá mesmo uma nitidez maior. Parece que a foto anterior estava ruim, né? E essa daqui agora é melhor. Vou dar aqui o zoom, ó. Ele já tem essa opção de você pegar esse atalho. E olha aí a diferença, ó. Você tem o zoom aqui no olho. Como é que ele fica o olho, ó. E depois... O olho está todo borrado, ó. Se eu jogar aqui o efeito, olha como é que ele fica depois. Agora, para a prova mesmo, né? Vamos jogar lá no olho mesmo, sem colocar essa opção. Acho que aqui está bacana. Vamos lá. Ó, sem o efeito. Com o efeito, ó. Você vê que tem uma granulação aqui ao redor do olho. E ela é diminuída quando eu coloco esse efeito, ó. Fica bem melhor. Essa conta, galera, é grátis. Então você é limitado a 5 fotos por dia. Que eu acho que é o suficiente. Depois é só você clicar nessa setinha aqui pra baixo. Pra baixar a foto. Ela já foi salva. E aí você pode postar nas suas redes sociais. E aí E aí E aí Tchau.